Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse debate. Obrigado a você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai deixar o seu comentário no vídeo. Eu vou lê-lo, porque eu considero esse debate muito importante, principalmente no momento onde o Flamengo tenta planejar ou desplanejar o seu elenco para o ano de 2024, para que nós recobremos o nosso orgulho, para que nós recobremos as vitórias, os títulos que nós não conquistamos no ano de 2023, um verdadeiro assinte à torcida do Flamengo, que sabe muito bem quanto que nós gastamos mensalmente, o quanto nós contribuímos para que o Flamengo seja o clube que mais arrecada do Brasil. Tanto no momento como esse, nós temos que prestar muita atenção nas movimentações do Flamengo no mercado da bola, justamente para que nós possamos influir na contratação ou, então, eu diria, na não vinda de um jogador que não esteja à altura do Flamengo, como, por exemplo, tem muita movimentação negativa em torno do Evander, no meu entendimento, eu diria, acertadamente, porque não está à altura do Flamengo, uma contratação que me parece ser apenas em função da amizade que o Marcos Braz tem com o pai do jogador, que é o empresário também do filho, o Evandro, esse empresário, inclusive, já amigo do Braz há muito tempo. Então, eu acho que a manifestação dos torcedores, ela precisa realmente ser muito importante, por isso que eu peço a você esse debate, que participe aqui comigo e deixe no teu comentário. Principalmente quando trata-se de uma posição que, no meu entendimento, colaborou também para que o Flamengo não tivesse sucesso no ano de 2023. Eu vou te explicar por quê. O Fabrício Bruno e o Léo Pereira são dois jogadores que defendem bem a área, e eu não posso acusá-los, apesar das baladas do Léo Pereira, eu não posso acusá-los de não ingressarem no campo com raça, de não defenderem bem a área, mas no quesito saída de bola, que é algo muito importante no momento de transição ofensiva, eu não tenho nenhuma dúvida que eles pecam bastante. Impressionante como eles têm medo da bola, impressionante como eles não têm tranquilidade para sair com a bola, para que possam construir a saída de bola lá da defesa. Isso atrapalha bastante porque eles quebram a bola, ou seja, eles dão chutões para frente, aleatórios, eles jogam a bola para a lateral, eles atrasam a bola para o goleiro, às vezes deixa o goleiro até numa situação muito difícil, ou seja, não são jogadores que estão à altura do Flamengo, principalmente quando você compara com aquela saída de bola espetacular do ano de 19, com o Pablo Mari e o Rodrigo Caio. Então, eu acho, realmente, tenho falado isso durante todo o ano, aliás, eu sempre falei muito do Fabrício Bruno e do Léo Pereira, que eles precisavam ser substituídos por jogadores mais técnicos. E aí, quando você vira o ano, quando você entende que um outro ano de jornada futebolística vai começar, você espera realmente que esses problemas que são visíveis, eles sejam resolvidos, que venham os jogadores para cá para o Flamengo, que de fato possam corresponder também nesse quesito, porque o zagueiro também tem essa função. O zagueiro bom, ele também é avaliado por esse quesito, ou seja, tranquilidade na saída de bola, bons passes, permitindo transições ofensivas importantes. E aí, meus amigos, eu queria dizer a vocês que ainda estou muito animado com o Léo Ortiz, mas ontem começaram a eclodir notícias de que o Léo Ortiz é um jogador que vai ter a sua vida dificultada para vir aqui para o Flamengo. Ele próprio não se manifesta, o Bragantino quer renovar o contrato com ele, ou seja, eu não sei se isso aí, eu diria, é uma repercussão que o Bragantino criou para poder valorizar mais o jogador e obter mais dinheiro na venda dele. Eu não sei exatamente o que está acontecendo, mas eu acho que a venda do Léo Ortiz, ela está ali quase subindo no telhado. E aí o Flamengo tem essa mania de incursionar pelo plano B e pelo plano C, ou até pelo D, como é esse caso aí. Esses dois jogadores aí, meus amigos, o João Basso e o Joaquim Henrique, eles compuseram a zaga do Santos no ano passado. Uma zaga que levou muitos gols, inclusive aquele 7x1, ou seja, uma defesa que foi muito vazada com várias falhas dos zagueiros. E eu acho que você, nesse momento, precisa entender o seguinte, caramba, será possível que o Flamengo esteja realmente sondando esses dois jogadores? Como está? Será possível que um técnico experimentado como o Tite não tenha percebido que esses dois jogadores são dois bagres e que não merecem estar aqui no Flamengo? Não é nada pessoal quanto os jogadores. Eu tenho feito vários vídeos de análises, eu não diria de scouts, mas eu tenho, assim, tentado encontrar e apresentar o maior número de variáveis possíveis para você concluir se vale a pena ou não. Mas você não acha, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que você contratar dois jogadores de um time que foi quebaixado, que levou tantos gols, você não acha que isso aí seja uma pista significativa de que esses jogadores não deveriam vir para o Flamengo? Honestamente, me diga aí, deixa a sua opinião, porque me parece ser algo, assim, quase que inacreditável, tanto quanto o Evander. Me parece ser inacreditável, tanto quanto esses jogadores que o Flamengo contrata para, supostamente, comporem o elenco. E o que mais me espanta, e se você tiver essa opinião, você pode deixar aí? A grande questão é que, às vezes, tem opiniões diante rubro-negro, as pessoas, inclusive, que querem mostrar sempre as contrariedades para quem está explanando sobre determinado tema, para quem está organizando um vídeo, como é o meu caso aqui. Tem algumas participações que dizem, não, é o grande jogador, sim. Não, para compor o elenco está bom. Essa história de compor o elenco está bom, ela é problemática, porque imagina só se um desses jogadores precisar entrar no lugar de dois jogadores que já não foram bem. Imagina só, é isso que você quer para o time do Flamengo nesse ano? Ou você vai compreender que o Flamengo é um time que gerou mais de um bilhão no ano passado, que é o time que mais arrecada e que poderia realmente almejar algo que fosse mais significativo, algo que fosse melhor para o clube. Eu sei que tem um ou outro aí que vai dizer assim, Gil, você é muito chato, você já está chamando os dois caras de bagre. Pô, mas será mesmo que eles não são bagres, gente? Dá uma olhada no orçamento do Santos. Vocês acham que o Santos tem condições de contratar grandes jogadores? Não tem, o Santos é um time grandioso, tem uma história maravilhosa, mas de tanto erro de gestão, acabou rebaixado no ano de 2023. Vai jogar pela primeira vez na sua história. Eu fiquei muito triste com isso, quero dizer isso aqui ao torcedor santista, porque todo mundo sabe que lá em São Paulo eu gosto do Santos, eu torço ali para o Santos ganhar o Campeonato Paulista, todo mundo sabe disso, mas eu fico triste, mas o Santos não tem o mesmo poderio financeiro que tem o time do Flamengo. Então quando o Santos contrata esses dois jogadores, é preciso que você entenda que são contratações modestas, respectivas ao que o Santos pode pagar, para não se desequilibrar ainda mais. E ainda por cima o time foi rebaixado. E agora essas especulações sobre esses dois jogadores que compuseram uma zaga que foi muito infeliz durante todo o ano e cuja infelicidade acabou infelizmente redundando no rebaixamento do clube no ano de 2024. Vai jogar a Série B, algo que macula exatamente a história desse clube. Aí o Flamengo vai lá e pega esse jogador como se fosse realmente um prêmio. Estou me recordando aqui do Flamengo contratando o Pedro Rocha, que jogou no Cruzeiro rebaixado no ano de 2019. Caramba, o quanto eu lutei para que aquilo não acontecesse. E realmente aconteceu. O Flamengo contratou o Pedro Rocha, o resultado você já sabe. E houve vários exemplos na história. Será mesmo que o Flamengo precisa disso? Será que o Flamengo não tem que insistir no Léo Ortiz? Ou não tem, então, que ir atrás de um zagueiro que seja melhor? Será que não tem outro zagueiro, senão esses dois que foram rebaixados no ano de 2023? Sinceramente, meus amigos, eu fico aqui pensando e queria pedir a você a sua opinião mais sincera sobre isso, porque eu realmente luto muito de acordo com aquilo que eu posso governar, de acordo com aquilo que eu posso fazer, para que o Flamengo tenha um grande elenco no início de todo o ano. Eu luto bastante por isso. Infelizmente, eu não tenho tanto governo, aliás, eu não tenho governo nenhum sobre quem o Flamengo vai comprar ou vai vender, mas eu queria dizer a vocês que a união de todos nós, a pressão que uma torcida possa realmente fazer, já evitou alguns descalabros, tal como esses dois que estão aí. Então, ou seja, você imagina que venha o Léo Ortiz, que seja, sim, um jogador muito bom, que no meu entendimento se enquadraria bem no Flamengo, e você acorda de manhã e percebe que o Flamengo realmente está sondando dois jogadores que foram rebaixados no ano passado, dois bagres. Às vezes a culpa não é nem na defesa, mas eles dois são bagres mesmo, bagres. João Basso até chamam de xerifão. Que xerifão? Não tem nada de xerifão. Tem jogador rebaixado aí, o Flamengo tem que ir atrás de jogadores melhores. Hoje à noite, dez e meia, tem uma live. Eu quero dizer a você que seis horas vou fazer uma live lá na Twitch. Tem sido bem legal a minha participação lá na Twitch. Tenho divertido muito as pessoas e me divertido também, por consequente. Lá na Twitch eu estou como Fernando Gil Eguiene, tudo junto, exatamente aí, só que tudo junto. Fernando Gil Eguiene, tente me achar lá, porque você vai gostar. E mais tarde, dez e meia, tem uma live aqui no canal. Se inscreva aí, deixe o seu like, participe muito desse vídeo. Pode me criticar, não tem problema, mas no meu entendimento, esses dois jogadores da foto aí são dois bagres e não estão à altura do Flamengo. Saudações, rubro-negros.